...na sessão e demos a continuidade do trabalho, elegendo eu como presidente desta casa. Como é que está a busca para você ir para frente agora? Com certeza, agora vai ser tudo liberado, temos acesso, eu como presidente desta casa terei acesso ao... ...juntamente com a prefeitura do Bacabal, vamos dar continuidade ao trabalho que a cidade tanto espera. Você está com certeza que a justiça de nosso município vai observar os trabalhos que foram realizados nesta noite, com transparência e com muita qualidade. Todo mundo acha que vocês, como sua oposição, devem atrapalhar o povo de forma que vocês pretendem se comportar isso. De maneira alguma, nós como representantes do povo, jamais vamos atrapalhar a sociedade do Bacabal e as pessoas que estão... ...representando a nossa sociedade.